Centésima vitória da Carra Rural alcançada em Portugal. Triunfo de José Baopes na 7ª edição da Clássica da Rábida. Fizeram a festa em Palmela os homens de Navarra. 111 corredores, 16 equipas e 175 quilómetros até Palmela. Eis os números mais importantes da Clássica da Rábida à saída de Setúbal. Andamento muito rápido na primeira hora. Ainda antes de se fazerem as contas à média horária, havia 4 homens a tentar a sorte. E depois surgia então a indicação de 48,5 quilómetros percorridos de média horária na primeira hora. Grupo da Frente, constituído pelo aniversariante do dia, o polaco Julian Kott, da Lubezki-Perla-Polsky, Diogo Narciso, da Crédibon-LA-Alumínios-Marcos-Kar, Duarte Michão, da Calissimol-Zudeó e César Fonte, da Rádio Popular-Paredes-Boa Vista, o mais experiente deste quarteto. Começaram logo a dilatar a vantagem sobre o poltão, reduzido entretanto a 15 equipas porque a Portos Windmob foi expulsa por utilizar rádios para o diretor comunicar com os jovens corredores, algo que o regulamento não prevê neste escalão, e uma proibição que foi repetida na reunião prévia entre o Colégio de Comissários e as equipas. E com isso, chegávamos aos 8 minutos de desvantagem, foi a diferença máxima do poltão relativamente à frente da corrida. Aqui vemos o grande grupo, através das imagens da câmara instalada na bicicleta do polaco Jakub Muzialik. Era tempo da FAPL e da Carra Rural, a mais cotada das formações presentes nesta Internacional Clássica da Arrábida, encetar a perseguição e começar a baixar o tempo. Previa-se que, mais à frente, a situação de corrida seria diferente. Os últimos 50 quilómetros tinham as situações de percurso mais difíceis. Três contagens de montanha. Antes da primeira, Duarte Michão entregou os pontos e desistiu da fuga. Seguiram três, apenas, os primeiros a passar no Alto da Serra. Uma terceira categoria, como de resto seriam as outras. Diogo Narciso começava aqui a somar pontos para, no fim, ser o rei da montanha. Nesta altura, já havia apenas quatro minutos de diferença. Passagem por Sesimbra, tarde de domingo, já apetecer banhos, e novo prémio da montanha, com ordem de passagem repetida. A emoção tomava conta da corrida à medida que se gastava os últimos quilómetros. Lá de trás, surgiam, entretanto, quatro homens. Josefa López, da Carra Rural Seguros RGA, Alexandre Montes, da Crédit Bom L e Aluminios Marcos Car, Joaquim Silva, da FAPL Cycling, e ainda o dinamarquês Matias Brenhoff, da Sabgal Anicolor. Ou seja, a frente passava a ter sete homens, a faltarem 21 quilómetros, e o peletão cada vez mais perto. Será que conseguiria alcançar este grupo antes da corrida terminar em Palmela? No alto das necessidades, última montanha, estava iminente o fim da fuga, e isso acabou por não acontecer. Saltamos agora para os últimos 300 metros. Resistem alguns elementos, surgem aqui na frente, são os que vão discutir a corrida no centro de Palmela. Nota-se que estava mais forte a subir Josefa López, da Carra Rural, à procura da centésima vitória para a equipa espanhola. Alexandre Montes, da Crédit Bom L e Aluminios Marcos Car, logo atrás é um sub-23. Segundo lugar e o terceiro na direcção do risco de meta é da Sabgal Anicolor. Este foi o terceiro triunfo consecutivo na rápida da Carra Rural, a primeira do jovem de 24 anos, Josefa López. O pódio de Palmela com os três primeiros, sendo que o segundo a geral foi o primeiro da juventude. Alexandre Montes, da Crédit Bom, equipa que viu destacado também Diogo Narciso, vencedor da montanha. Esta foi a sétima edição da clássica da rápida, prova que as três autarquias envolvidas, Setúbal, Sesimbra e Palmela, continuam a padrinhar. Palmela, de facto, tem uma grande afeição também por esta modalidade. Não é só por ter aqui ciclistas de eleição, como o nosso Rafael Reis, mas não só. Portanto, desde a primeira hora, estamos fortemente empenhados neste projeto, que tem que ter também outras dimensões de natureza mais promocional e turística, e vamos seguramente encontrar parceiros para, nos próximos anos, continuar a ter a clássica da rápida, a partir, a passar ou a chegar em Palmela, como foi o caso deste ano. Fim de festa em Palmela. A Federação Portuguesa de Ciclismo regressa às organizações em abril, na Estraba, a próxima é a clássica das aldeis do Xisto a contar para a Taça de Portugal. A Federação Portuguesa de Ciclismo A Federação Portuguesa de Ciclismo A Federação Portuguesa de Ciclismo A Federação Portuguesa de Ciclismo